Oi pessoal, tudo bem? Alguém precisa alugar um vestido ou até mesmo comprar um vestido de festa? Apresento a vocês a Casa dos Vestidos. Vocês vão amar. Bora lá comigo. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí pessoal, vocês gostaram de ver aí a quantidade de vestidos para a gente escolher? Um mais lindo que o outro? Gente, olha, tem que ficar o dia inteiro lá vendo um por um, porque são muitos, muitos modelos. E se você se interessou por algum, procure no site deles, casadosvestidos.com.br. Lá você vai ter os modelos, as cores, os valores do aluguel. Eles também têm uma seção de vestidos que é só venda. Aí vocês podem estar escolhendo entre alugar e comprar. É uma maravilha, gente. São vestidos maravilhosos, de excelente qualidade, com caimento nota 10. Vocês estão vendo esses, vocês estão vendo esses em dourado, cheio de pedrarias, de bordados. As meninas vão te atender, super legal lá. Muito gostoso o ambiente e a gente fica na dúvida de tanta coisa linda que tem lá. Vamos continuar vendo, pessoal? Espero que vocês estejam gostando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe com as suas amigas. Alguém sempre precisa de um local para alugar um vestido. Vamos lá, então, continuar assistindo? Se inscreva no canal, se inscreva no canal. 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 com.br. Lá tem os modelos com os vestidos. Aí vocês podem estar escolhendo, vendo os valores também. Eles têm aluguéis a partir de R$ 399,00. Vocês vão gostar. Esse foi o meu favorito, esse vermelho. Muito lindo. Na verdade, no vídeo parece vermelho, mas ele é um vermelho escuro, um vermelho queimado ou fechado. Não sei como é que as pessoas falam. Eu gostei muito desse. Ele fica bem assim com um caimento perfeito no corpo da gente. Olha só as pedrarias, os bordados. Que coisa mais linda. E vocês têm opções de cores, de tons diferentes também. Vamos continuar assistindo? Vamos ver mais os outros modelos também. Bora lá comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Menina do céu, que vestido é esse? Esses são os vestidos curtos. Muito, muito, muito lindos. Todos bordados. Olha esse branco também. Muito bonito. Gente, é de babar, não é? Fala a verdade. Tem um modelinho mais fofo que o outro. Esses curtos, vocês têm essas opções em cores, em branco, em vermelho, em marsala. Olha esse branco, gente, que lindo. Não tem um branco, é um off-white, não é? Muito bonito também. Muito bonito também, para quem quer e não quer ir de longo, né? Vai de vestido curto também. O bonito, gente, é que, nossa, eles têm um caimento perfeito. E essas pedrarias, nossa, faz o vestido, sabe? Chamar a atenção das pessoas e ver esses bordados, esse brilho todo. muito bonito, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de deixar o seu like para o canal crescer, para o YouTube entender que o assunto é bom, vocês estão gostando. E isso me motiva a fazer mais vídeos para vocês também. Bora lá continuar assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Casa dos vestidos.com.br Entra lá, gente, no site. Vocês vão ficar encantadas de ver os modelos, as cores, os valores. Eles também facilitam no cartão de crédito. Se você tem um casamento programado para daqui a um ano, eles também aceitam que você alugue com eles. Você vai pagando aos poucos por mês até a data do casamento, até a data da festa. Eles facilitam bastante para a gente. Vocês estão gostando dos vestidos? E aí? Tem algum favorito? Deixe nos comentários aquele que você mais gostou. E procure no site. Veja se ele está lá no site também. Vocês vão gostar muito dessa casa. Gente, se você mora perto de São Paulo, tem essa opção para vocês virem aqui e conhecerem a Casa dos Vestidos. É maravilhoso. Tem em outros pontos também. Tem em Santo André. Tem no bairro do Butantã. Tem em Guarulhos também. A loja que eu visitei fica na Moca. É a que vocês estão vendo aqui, tá bom? Vamos continuar vendo? Bora lá comigo. Tchau, amiga. Tchau, amiga, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 mais. Tem o vermelho, tem o prata, tem o verde. Alguém aí já gostou de algum aí e está pensando em ligar para a Casa dos Vestidos? Ou gostou, mas não tem festa programada? Deixe aí nos comentários para a gente saber. Deixe nos comentários também de onde você está assistindo. Qual a cidade de vocês? Deixe aí nos comentários para a gente conhecer vocês. Vamos lá continuar assistindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Olhem só quantas opções em rosa. Olha que lindo, gente. Eles têm muitas e muitas opções de modelos e tons de rosa também. Vestidos lisos, vestidos bordados, vestidos com renda, com lantejoulas, com fio dourado. Olha que coisa mais linda, gente. Para as meninas que gostam de tom de rosa. Olha só esse, que maravilha. Muito lindo, né? Todinho em lantejoulas. É a coisa mais linda, gente. E um tom bem bonito de cor de rosa, né? Bem suave. Olha, esse acho que é, tomara que caia, tipo ciganinha, né? Muito bonitinho. Olha só as outras opções também. No site vocês vão poder vê-los de perto. Olha só esse, gente. Bem a minha cara, né? Olha que coisa mais linda. Muito, muito lindo. Bom, vou deixar vocês curtindo e já já eu volto. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, vocês viram isso? Olha, eles também alugam as bolsas, carteiras, as clutchs. Olha que coisa mais linda. É só vocês escolherem o modelo e falarem com eles que eles passam o preço para vocês. Mas olha que lindo, gente. Que variedade, que cores bonitas também, todos em strass. Olha, um charme. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi diferente o passeio hoje. Saímos lá da rotina de passear nas lojas com objetos para o lar, para a casa, e fomos ver vestidos. Olha só que maravilha. Deixem nos comentários, deixem nos comentários sugestões de vídeos para mim. Eu vou gostar muito de saber o que vocês gostariam de ver. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Até mais. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.